Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou André Hennin, arquiteto e apresentador do programa Repaginando. Hoje, pela última vez, porque é o último episódio da nossa temporada. E pra isso, eu trouxe uma história muito especial pra vocês. O programa Repaginando tá no ar! E pra coroar esse nosso último episódio da quinta temporada do programa, eu quis trazer uma história muito especial pra você que tá aí em casa. A nossa parceira, Kassol, nos ajudou a escolher entre suas clientes super especiais uma história que fosse digna de finalizar com chave de ouro. A Kátia tem aquela história cheia de tempero, de vida, que a gente sabe que é muito bom de contar por aqui. Ela mistura muita superação, muitos desafios e algo que a gente gosta muito aqui no Repaginando, muitas mudanças. E a surpresa foi feita de uma maneira muito especial, porque foi lá no meio da loja da Kassol. Pra contar essa história e você ver como foi tudo isso, acompanha comigo. E com 17 anos eu saí do interior, fui pra cidade, continuar meus estudos, né? Trabalhar também. Então, ali eu trabalhei no supermercado, loja, agropecuária, ajudava nos correios. Passei um tempo ali. Aí eu fui morar em Mato Grosso, Primavera do Leste. Minha primeira saída, assim, pra longe, porque ali, por mais que eu estivesse na cidade, eu tava sempre perto dos meus pais. Então, fiquei lá quase um ano. Foi um ano complicado, assim, longe do apoio da família, mas tive uma experiência totalmente diferente. Voltei, morei um período em Toledo. De Toledo eu fui pra Jaraguá do Sul, entrei na empresa que eu trabalho hoje. Morei em Maringá, mais sete anos, e vim pra Curitiba, vai fazer seis anos. Enquanto ela tá gravando, deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo. A gente tá aqui na Kassol, que é a nossa super parceira essa temporada do programa. E a Kassol fez uma seleção entre seus clientes, escolheu a Kátia pra receber um Repaginando. A minha equipe já até foi à casa dela pra ver todo o espaço, já olhar o projeto. Só que ela não sabe de nada. E ela é tão emotiva, que ela começou a chorar com a minha equipe, sem saber nada, porque minha equipe falou que é terceirizada, que não tem nada a ver com isso, que não sabe nem o que tá acontecendo, que só ia lá fazer uma medição. E agora, a gente chamou a Kátia pra vir aqui, na Kassol. E ela tá lá, já tá bem cedinha. A gente escolheu um horário com um pouco menos de movimento pra conseguir surpreender ela. Então ela tá lá, contando pra equipe, acha que vai ser selecionada ainda. Então ela tá contando toda a história dela. E eu tô aqui escondido, como vocês viram, esperando o ok do diretor. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô até com medo aqui que ele vai vibrar meu celular e eu não vou ver. Então agora é o nosso momento de espera. Aguarda aí que a gente já vai. Já vou esperar o sinal. A gente tinha um sítio, né, no interior, que era o sítio da família. E a minha família vendeu esse sítio. E aí os meus pais, né, somente a figura da minha mãe, nos deu a oportunidade. Deu e da minha irmã termos a nossa casa, né? Aí a gente procurou, olhou bastante, achamos essa casa lá no SIC, que é mais retirado. Mas é um bairro bem bom. E é casa enorme, arejada. Pega bastante sol, bastante vento. E é um sonho, é, ter ela, sabe, bonita, pra quando a gente chegar, olhar e falar, nossa, essa é a nossa casa. Mas falta aquele aconchego, sabe, de você entrar e falar, meu Deus, né, essa é a minha sala, né, e vocês estão sendo recebidos com sofá bonito, uma parede bonita, é, sabe, uma persiana bonita, nossa persiana tal, assim. E é isso, e aí estamos aí, aí a gente entrou nessa disputa. A minha menina tem que dizer que é bem difícil, tá, até pra não criar uma aposta de um ser. Claro, claro, claro. É muito bonita, como eu tô falando, mas, infelizmente... Tem muitas histórias bonitas por aí, né, também, né, isso só da gente estar... Gostaria de dizer que você está no programa, tá, mas, infelizmente, não sou eu que vou dizer isso, pra você. Mas, amor... Ah, eu não entendi isso! Sério? Oi! Tudo bem? Tudo bem? Calma, calma. Eu falo que eu vou matar alguém do coração do programa ainda. Fazer. Tudo bem? Prazer, tudo bem? Tudo bem. Calma, 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 calma. Sério? Claro, vim aqui pra te contar isso. Não sei o que ia dar certo. A Cassol fez essa super escolha, né, nos mandou ali, a gente foi ver tudo teu... Tua história, teus baços e tudo mais. e agora a gente vai repaginar uma sala bem linda. E aí? Preparada? Sempre. Eu só sei de uma coisa, eu sei que eu tenho que encher de planta. Porque o que eu vi de planta naquelas fotos... A primeira coisa que eu olhava nos teus quadros, assim, em todos os teus projetos, lá no teu escritório, ele gosta de planta. Ele gosta de... Meu terraço tem mais de quarenta vasos, pra você ter uma ideia. Só no meu terraço, eu sou maluco das plantas. E aí, vamos passear pela Cassol pra gente conversar um pouquinho mais? Vamos, vamos sim. Então vamos, vem pra cá, o pessoal vai vir aqui com a gente. Vamos passear aqui pela essa área da iluminação aqui, que eu adoro. Deixa eu passar por aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certinho. E aí? Bom dia, prazer, sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Você viu aqui a surpresa, né? Vi a surpresa, a gente fica muito feliz, principalmente em recebê-los aqui, a gente poder fazer um pouco parte desse sonho, né? Que é repaginar ali o teu quarto. E com certeza vai estar tudo muito bem. Vai repaginar a sala, cara. Ai, a sala? A sala. Meu Deus do céu, eu já errei, ó. Não, o quarto é o episódio passado, a dela é a sala. Ai, que bacana. Mas eu acho que você está profetizando, né? E eu, quem sabe, o próximo agora vai ser o quarto ali. Ah, é porque ela vai se inscrever pra próxima temporada. Entendi, entendi. Isso aí, claro. Novamente, tem dois episódios. Ó, ó, já estão tentando me passar aqui, ó. Vocês combinaram, né? Pra ela já ganhar mais. tá vendo? Entendi, entendi. A gente fica muito feliz de fazer parte também dessa história tua. Legal. E me conte, então já que a gente está com a Sol repaginando, está aqui com eles, posso levar a loja inteira? Claro. É, ó, tá gravado, hein? Tá gravado. Viu? Voltou. Viu como voltou? É só o pessoal do caixa. Bom, é que tem tudo, né? Tem, tem bastante coisa. Então a gente não precisa se preocupar, porque aqui a gente consegue achar tudo, encher o carrinho, já separar tudo e mandar entregar lá na tua casa. Mas você sabe que, como sempre, você só vai saber o que eu vou escolher aqui, lá, né? O que a gente está olhando aqui em volta, eu estou passeando. Você sabe que eu tenho um olho bem assim de águia. Eu fui vendo tudo que você ia assim, dando uma olhadinha. Talvez nem você saiba. Mas, agora, para a gente continuar esse bate-papo aqui, vai ser lá na tua casa. Combinado. Fechou? Mas já com a obra rolando. Sim. Tá bom? Confia? Total. Então, beleza. Confia em mim também? Posso? A chave está ali, né? Então, fechou. Não, não, pode dormir mais uma noite lá. Não se preocupe, eu vou vir daqui uns dias. Não se estresse. Tá bom? Então, ó, beijo para vocês. A gente se encontra daqui a pouco. Obrigada, viu? Porque agora, eu vou trabalhar. E para começar o trabalho, eu vou começar a escolher as coisas aqui na Cassol, né? Vocês aí de casa, eu vejo já já também. Eu já imaginava que a Kátia ia ser uma pessoa daquelas bem emocionadas. Mas, olha, eu vou contar para vocês que ela está concorrendo já ao nosso troféu de chorona da temporada. Porque, você viu só quão emotiva que ela é? Eu estou adorando acompanhar como que vai ser essa história e depois do intervalo tem os momentos super especiais para você acompanhar junto comigo. e eu tive uma ideia super audaciosa para esconder a escada com um painel de TV. E agora, eu cheguei aqui na Aliança para me ajudar a tirar essa ideia do papel. aqui eu tenho uma variedade de opções de cores, texturas e elementos, ali de puxadores e muito mais. Assim, eu posso trazer o ambiente que reflita perfeitamente o meu estilo e personalidade e a Aliança me ajuda a executar. E olha só, pessoal, agora eu estou aqui com a Sofia e com a Sandrielle que está nos ajudando a escolher diversos itens lá para o projeto. Além de olhar toda a parte dos planejados aqui, elas estão me ajudando também a escolher sofá, poltrona, parador e também finalizar aqui alguns detalhes da parte dos planejados. E aí, não mostra muito para o pessoal de casa não para não fazer muito spoiler, tá? A gente ainda tem que finalizar algumas coisas por aqui, né, Sofia? Verdade, André. Foi um sucesso essa temporada. A gente adorou participar de todos os episódios. Cada cantinho ficou lindíssimo. E para você aí de casa, assim como eu, ficou apaixonada por cada ambiente. Você também pode ter um ambiente projetado aí na sua casa. Porque aqui na Aliança a gente garante 50% de desconto além do parcelamento de até 72 vezes sem juros. Não dá para perder, né, André? Verdade, Sofia. Mas, ó, foi incrível essa parceria, mas ainda não acabou, viu? Porque a gente tem que finalizar esse projeto. Vamos ver os últimos detalhes porque já já eu tenho que correr lá para a obra. Então, vamos terminar aqui de analisar todos esses detalhes juntos. com móveis projetados, você tem a vantagem de personalizar cada detalhe do seu ambiente, desde o tamanho e formato até os materiais utilizados. Isso garante que seu espaço seja totalmente único e atenda às suas necessidades específicas. Além disso, eles são feitos sobre medida, o que significa que aproveitam o máximo do espaço disponível, trazendo mais funcionalidade e organização. Projeto finalizado aqui na minha mão e já enviamos lá para a fábrica. Agora, deixa eu correr que eu tenho muito o que resolver. Luz, câmera, ação! Hoje, o último programa da quinta temporada do Repaginando. Encerramos o nosso último programa. do Repaginando. do Repaginando. Dia de obra por aqui da nossa última entrega dessa quinta temporada do programa Repaginando. E olha só, a gente tá aqui no SIC, bem pertinho de Araucária, quase na divisa e eu vou contar pra vocês, ó, essa rua tava cheia já de vizinho, olhando, aquela folia que a gente conhece e aí quando a câmera ligou e eu cheguei na hora de gravar, todo mundo se espalhou, mas quer apostar que daqui a pouco, quando eu desligar as câmeras, vai vir todo mundo de volta querendo ver o que tá acontecendo por aqui? É sempre assim, quando a gente chega num bairro, a gente movimenta geral. Ontem, a obra já começou e a gente tá numa loucura aqui pra fazer com que tudo finalize, porque eu preciso logo terminar. Pode passar, amigo, vamos lá, ó. Tamo aí nessa, né? Que rua, é isso aí, é isso mesmo. E agora, eu preciso finalizar toda essa obra pra fazer a entrega, então, o tempo tá passando. Hora da obra, bora, porque daqui a pouco, tem entrega por aqui. Eu pensei em colocar na horizontal, vindo um aqui, um aqui embaixo, pra fazer a composição junto com o móvel aqui de baixo, ó. Tá vendo? Ficaria assim. Mas eu tô olhando, cara, eu tô achando que na vertical ainda vai ficar melhor, né? Acho que fica mais bonito, né? São três, aham. Aí vem um, dois, isso me ajuda ali. O terceiro fica ali também. Opa! Eita! Que bom que eu não quebrei, senão eu já ia ter que correr. Ficou melhor, né? Vamos colocar assim, então, centralizar ele com o meio aqui do móvel, que o móvel já tá bem alinhadinho aqui, ó, com a viga. E daí a gente põe um, dois, três. Fechou? Deus me livre, quase quebrei espelho por aqui já, sete anos de azar, tô fora. Escada também, né, Gra? Você passa por baixo da escada? Não, eu não. Eu também não, já deixa ela assim pra gente não correr risco aqui, hein? Atrapalhar vocês um pouquinho, que vocês já estão aqui na metade da instalação, mas eu acho muito legal contar pro pessoal de casa o que a gente tá fazendo aqui, né, Gra? Conta um pouquinho aqui essa história toda. Então, a gente tá trazendo a vegetação verde, a harmonia da natureza pra dentro do espaço, com plantas permanentes, porque a gente não tem manutenção, o espaço não é adequado pra que a gente tenha uma parede natural, então a gente precisa trabalhar com o permanente, durabilidade, facilidade e beleza. Olha que ideia legal pra quem tá aí em casa. Se você é igual eu, doido das plantas, igual aqui esse projeto, que vai ser um projeto pra quem é doido por plantas, a gente ama e trazer o verde, você sabe que eu sou apaixonado e quem tá aí em casa pode trazer de maneira muito fácil também. Se eu fosse colocar aqui uma parede de vegetação natural, seria muito complicada, pra isso eu precisaria de rega, de ralo, eu tenho um piso aqui, laminado, que ele não é tão resistente à água, então se tivesse algum tipo de cair, desastre ia estragar, não é legal, ia dar muito trabalho e também, além de tudo, a janela é um pouco distante, então não ia pegar tanta iluminação e a planta ia morrer, ia ser muito mais difícil o tipo de planta pra colocar aqui. Pra isso, a gente tem essa super solução, que é o painel de vegetação permanente. Ela é uma vegetação super bonita, vai casar aqui, vai abraçar a parede. Delicada. Delicada, a gente escolheu essa menorzinha, né, pra fazer de uma forma bem mais delicada e quando eles completarem aqui vai dar essa sensação ainda mais verde, sem aquela manutenção complicada. E é muito legal que você já manda um prontinho montado, né? Sim, muito fácil de instalar, é só ter a medida certinha que o cliente tem no espaço e a gente despacha pro Brasil todo o projeto da Casa em Flor. Sim, a gente mandou esses dias, pra onde que a gente mandou lá? A gente mandou pro Biauí, esses dias, né? A Lagoas, Amazonas. A Graja mandou comigo aí pra vários projetos meus e vários lugares, porque isso é muito legal. Então você já sabe, é fácil de se instalar aí na tua casa, chega tudo prontinho. Gra, continua aqui porque eu tenho já entrega pra fazer e eu vou ajustar pro lado de cá algumas coisas. Vai lá, vai lá. Não passe por baixo da escada, hein? Eu não. Olha, vira pra cá, mostra aqui a parede, isso, fica aqui, assim, isso. Então não mostra lá, não deixa ninguém ver, não deixa ver. Tá chegando muitas coisas, não o pessoal de casa depois perde a história. Fique, ó, quero que ele fique até o final comigo. Isso, deixa aí. Fique, ó, quero que ele fique até o final. Fique, ó, quero que ele fique até o final. Nesse episódio eu trouxe muita dica super legal pra quem tá em casa e pode colocar em prática aí mesmo. O principal detalhe é que a gente mudou bastante o layout da sala e eu já vou mostrar um pouquinho melhor. Mas antes eu vou vir aqui pro cantinho, aproveitar que eu já tô por aqui, pra vocês verem como ficou bonito toda essa área com o espelho na hora da recepção, com o aparador. E o papel de parede que a gente usou aqui é muito legal. A Espaço Sala mandou esse papel que é emborrachado. Ele tem um acabamento de EVA nele e TNT. O que significa isso? Na hora que eu coloco ele usando a cola ideal, a base d'água, eu consigo inclusive tirar ele, puxar pelo cantinho, levar pra outro lugar e se eu quiser eu posso colocar em outro lugar novamente. Além disso, ele é lavável também. O que significa? Sujou, passa um paninho, sai, não tem problema. Não é igual o papel que a gente tá acostumado a ver, de papel mesmo, que aí estraga. E também, outro detalhe, ele não desbota com a luz do sol. Olha que legal, na hora que você escolher o papel de parede, pensar nesses detalhes, porque faz completamente toda a diferença na hora de aplicar aqui e ter durabilidade. E você sabe que além de todos os nossos super parceiros daqui, eu preciso agradecer muito a Kassol, que é a nossa super parceira desse episódio. Você sabe que a Kátia foi escolhida através dos clientes da Kassol. E aqui, Kassol não falta nesse episódio. A gente, além de elementos que vocês já sabem que a gente usa muito da Kassol, como a tinta, a iluminação, a gente veio com outros muito legais também decorativos. Como a própria iluminação mais decorativa, os quadros, os espelhos, que eu achei maravilhosa essa borda dourada deles. Os trilhos de luz que vieram também de uma forma super legal. E vários outros elementos decorativos gerais que fizeram que a gente usasse em todo o episódio sempre muita coisa. E isso mostra a versatilidade da Kassol, como vários nossos parceiros que nos atendem desde o A até o Z. E por isso, eles são sempre tão importantes aqui com a gente. E um dos nossos super pedidos que a Kátia fez, foi que a gente escondesse a escada que tem aqui atrás, que dá acesso para os quartos. Para isso, a gente fez com a Aliança esse super painel, fazendo toda essa volta, abraçando essa quina. E você viu que a gente mudou o layout, como eu comentei. A televisão que estava lá, veio para cá. Com isso, a gente conseguiu fazer com que aqui tudo ficasse uma coisa só. Ah, uma coisa antes que eu me esqueça. Dá uma olhadinha aqui, nesse depósito, embaixo da escada. Ela achava super feio, eu também acho. Por isso, ele está agora 100% escondidinho por aqui. E aí, a gente veio com as mesinhas, fazendo a quina toda para cá, de uma forma que eu consiga integrar o espaço. Olha como a sala parece ampla agora. Funcionou super bem. E o tapete que a gente colocou aqui, que a gente trouxe lá da Daju, maravilhoso. Faz com que ele seja também toda essa área mais linear, trazendo esse espaço de aconchego. E uma coisa que eu já contei para vocês no programa, lembra? Como a gente divide o espaço em setorizações. Com isso, a sala ficou muito mais elegante e muito mais bem setorizada e organizada. Um outro detalhe, muito importante, é aqui, ó. Nosso super sofá, que eu já estava aqui deitado, descansando um pouquinho. Porque ele é muito confortável. Eu troquei uma ideia lá com a Aliança e pedi um sofá que ele fosse desses reclinável, retrátil. Porque essa sala tem espaço. Eu posso fazer isso. E dessa forma, em cima do tapete, eu consigo deslizar super bem esse sofá. E fazer como eu deixei agora aqui, nesse estilo mais chaz. Ou fechar, para deixar aquele estilo mais sala de estar. Olha só quanta dica que eu dei aqui para você, que você pode facilmente aplicar aí na tua casa. E agora chegou nosso momento. Vem aqui comigo, Katia. E aí, como que está essa ansiedade? Conte. Ah, meu. Estou suando demais. Muita expectativa. É. Muita ansiedade. Como foi esses dois dias aí? Ai, coração, não conseguia pensar em outra coisa. Imaginando, enfim, não. E a noite de ontem para hoje? Mães. Só, olhinho fechado, dorme e espera o outro dia. É, a mãozinha. Está tremendo? Já tive que pedir para a Maiara uma água. É, porque você viu, ela chegou aqui, a gente deixou aqui na frente, até a gente organizar tudo lá e fizemos você sofrer mais um pouquinho aqui, né? Ah, mas você pode ficar aqui cuidando das plantinhas. Não. Porque o que tem de planta nessa casa... Tu acha? Né? Uau, tem muita planta, parece a minha. Tu tem que ver a da minha mãe. É, tem mais? A gente vai trocar mudas aqui de plantas depois, né? Até abelha, a gente estava falando, né? Eu tenho abelha na minha casa. Aqui tem, acho que umas quatro colmeias, eu vi, né? Tudo de abelha sem ferrão também. A gente vai trocar depois tudo isso aqui entre nós. Mas agora, o que a gente vai trocar é emoção aqui. O que você acha? Bora entrar e ver como que está lá dentro? Arrepiou tudo. Então, acho que agora eu vou chamar o intervalo, vou fazer toda aquela sacanagem que eu faço com todo mundo. Mentira. Vamos lá. Gente, por favor. Vamos entrar junto, então? Vamos. Então, venha. A porta está aqui, ó. Só a gente agora entrar. Um, dois, três e... Pode entrar. Gente. Meu Deus. Gente, não é minha casa? Olha, é a minha casa. Sim, é o que a gente estava falando. Gente. Bem-vinda à sua nova casa. Gente. Que tal? Meu Deus. Maravilhoso. Nossa. Eu estou segurando ela aqui que eu estou achando que a senhora vai cair na minha mão. Gente, que coisa mais linda. Você viu que a gente, primeiro de tudo, ela já estava vendo as plantas, né? A gente já aumentou a tua coleção mais um pouquinho. A Winter mandou várias. Gente, linda. Olha esse alufado. Esse sofá gostoso. Olha esse sofazão. Eu fui lá na Aliança, escolhi esse sofá bem confortável. Eu fiquei jogado aqui um tempão agora há pouco, tá? E ele é reclinável, retrate. Então é aquele que você pode deixar como chefe. Você viu que eu deixei ele já um lado aberto aqui pra cá. Mas eu posso fechar também e ficar aquela coisa mais salva de estar, já que você recebe muito, né? Sente, claro. Finge que a casa é tua. Pode ficar à vontade. Gostoso, né? Aí tem essas almofadas decorativas também. Eu escolhi, peguei lá na da Ju, que eu acho lindo esse tramado. Um pouco mais escura, que você falou que gosta, né? Então, curtiu? Nossa, demais, gente. Meu Deus, como muda o espaço. Nossa, a portinha. Então, você viu pra lá? Vamos olhar? Vem pra cá. Vem olhar comigo aqui. Só não pode abrir, né? Não, a gente deixou meio escondidinho lá. Você tinha vários filhotinhos, né? Ali, eu vi que você tá tentando cultivar eles pra crescer, mas vai uns anos pra ficar assim, né? Muitos, muitos. Então, você sabe o que eu tenho na minha casa, no meu escritório. Ficus Lirata, eu amo. Então, uma dica pra quem tá em casa. Gente, olha que mesinha maravilhosa. Aqui, ó, as mesinhas aqui, já decoradinhas. E um super painel de televisão. Maravilhoso, lindo, lindo, lindo. A TV ficou encaixadona aqui agora. Escondeu aqui, o depósito tá aqui dentro, escondidinho no canto, né? Fácil pra você. E você viu que a gente mudou o teu layout, né? Jogou o sofá pra lá e veio também com essa madeira no fundo, fazendo esse anteparo de fora a fora, porque aqui eu unifico tanto a parte do sofá com ali a chegada, né? As cortinas novas também aqui que a gente colocou já pra vocês. Você viu que a Cassol mandou um monte de coisa pra gente, né? Além de toda a iluminação, a parte de tinta, a parte de materiais, né? Que o pessoal tanto conhece. A gente pegou muita coisa decorativa também lá. Como esses quadros lindos que eu escolhi, que eu puxei o verde também aqui pra eles. Eu acho que combinou até a cor dela aqui. Tá super no verde também. Tem luminária pra lá também, pra você. Tem todo esse espaço diferente. E também uma coisa muito legal, que eu tenho certeza que você vai adorar. Você viu a parede verde aqui atrás? Não, maravilhosa. Ela é uma parede de vegetação permanente. Isso é muito legal, porque se eu colocasse vegetação natural aqui, não ia sobreviver. Uma parede dessa gigante aqui, mesmo você amando cuidar, não é tão fácil. Então a gente teve vários parceiros aqui que juntaram tudo isso. Também tem o papel de parede super elegante aqui no fundo, que a Espaço Sala mandou. As plantas da Winter e nossos super parceiros, tanto a da Ju quanto a Aliança. E a nossa querida Cassol, que escolheu você. Olha, você vai ter que ir na Cassol muito, hein? Porque vamos lá, né? Ganhar tudo isso aqui. E a Cassol ainda mandou mais um presentinho, que eu vou pegar, que eu deixei aqui no cantinho. Ai, meu Deus. Pra você, que a gente escolheu de uma forma muito legal lá. Até a sacola já dá um spoiler. Já é maravilhosa, né? Que linda, né? Foi, a gente tava lá, eu já tava olhando. Tava olhando já. Perfeita. E com várias coisas de jardinagem e plantinhas e adubo e coisas assim. Porque a gente sabe que você cuida pra... Olha o de nen, esse aqui eu sei que é pra cuidar bastante. Pra bichinho. Pra bichinho. Tem aqui vários manuais. É, porque adubo, complemento pra plantas, hortaliças. Esse aqui também. Então, já vem várias coisas aqui no teu kit pra você poder cuidar também das tuas plantinhas. Porque, ah, já planta, hein? Alguém ganhou de mim fácil aqui. E agora me conte. Minha missão feita. Casa nova. Vida nova? Nossa, agora tem que mais motivação ainda, né? A gente tem que lembrar que por mais que tenha as dificuldades, por mais que te falem que você planeje uma coisa e não dê certo, aguarda. Porque você não imagina o que vai estar por vir. Você pode imaginar um negocinho, gente. O que eu tinha planejado pra fazer nessa sala, que até eu já tava com a listinha de compras pronta lá na Cassol. Nem 10% do que vocês fizeram. Nunca eu ia imaginar pensar num negócio desse, gente. Assim, aguardem. Tenham fé. Aguardem. Se inscrevam, né? Porque as coisas acontecem. Senão a gente fica olhando. Ai, podia ser eu. Ai, podia ser eu. Mas às vezes a gente não vai lá e não se inscreve. Não aposta naquilo que o coração tá falando, né? Então, acreditem. Acreditem. Não percam a fé no ser humano. Eu queria te agradecer demais. Agradecer aos parceiros. A Cassol, que é uma empresa maravilhosa. E você, assim como eu, acreditar nas pessoas. No sonho das pessoas. Sabe? Você podia... Ah, é um programa. É mídia. Mas você podia estar ganhando isso de outra forma. E outra que você não precisa disso. Mas você tá aqui. No final de Curitiba. Quase era o cara. Realizando pra gente um sonho. Que pra nós mostra que não perca a fé. Nas coisas, nas pessoas. Sabe? Na vida. Que vai valer a pena. Sabe? A hora vai chegar. E aí a gente... Vai pra frente. Vai pra frente. Eu já vou chorar de novo. Ai, meu Deus. Porque eu falo que é cansativo gravar. A equipe fica toda muito cansada. Sim. Mas semana que vem eu vou estar com tanta saudade. Eu vou estar morrendo de saudade. Esperando a sexta temporada chegar. Então quem tá em casa sabe. Tem que se inscrever. Porque vai ter. E você tem que estar aí escrito. Porque pode ser que eu chegue aí. Se você não vai se inscrever. Não acontece, né? E acontece. Viu só? Exato. Tamo aqui junto. Obrigado, obrigado pelo esforço de vocês. Vocês não tem noção do que vocês fazem. Vida nova. Na vida das pessoas. Amém. Vida nova pra você aqui. Eu vou me despedir aqui com toda essa emoção. Porque agora eu só na próxima temporada. Acho que a gente fechou com chave de ouro, né? Com certeza. Agora nós vamos tomar um café. Dá um abraço. Vamos sim. E a Cassol só tenho a agradecer. É uma empresa que já era muito querida, né? A gente já é uma empresa do nosso caminho. Tudo que a gente precisa. A gente vai lá. Seja uma resistência de chuveiro. Seja um acabamento. Um piso. Então a gente já era de lá de dentro. E agora é agradecer mais e mais. E falar mais ainda dessa empresa. Que consegue trazer tantos benefícios. Tanto para os seus colaboradores. Quanto para os seus clientes. É, gente. Chegamos ao fim de mais uma temporada do programa Repaginando. E essa quinta temporada foi recheada de histórias muito especiais. A gente teve muita emoção. Muita alegria. Muitas atrapalhadas do meu lado aqui também. Que vocês viram alguns memes que eu fiz por aí. E muita história legal. Porque você sabe que o Repaginando é feito de histórias. E a gente vive por isso. É um programa de arquitetura. Que claro que ele traz a reforma. A repaginação do espaço. Em primeiro plano. Mas por trás dessa repaginação sempre tem uma história muito humana. E é isso que a gente tanto gosta de viver aqui. Por isso que é claro que eu sempre me emociono. Vocês veem os participantes sempre chorando. A equipe por trás das câmeras. Olha, se vocês vissem. É um mais chorão que o outro por aqui também. Porque é isso. A gente vive muito fielmente essa história. De uma forma muito além de um reality show. Vocês sabem que eu sou arquiteto. Eu sou empresário. E aqui eu falo que eu brinco de ser apresentador de TV. Porque na verdade o que acontece é uma conversa muito feliz que nós temos todos os sábados por aqui. E pra isso eu tenho que me despedir. Porque logo logo a gente vem numa nova temporada. Até lá você sabe que eu fico morrendo de saudade de você. Então se quiser continuar nesse nosso papo. Vai lá. Me segue nas redes sociais. Arroba André Renning. Vamos colocar aqui na tela também. Que lá eu vou postar sempre minha rotina. Como arquiteto, empresário. E a gente pode bater um papo por lá também. Quer saber mais do programa Repaginando? É fácil. Também segue no arroba Programa Repaginando. Lá você pode ver todas as informações pra poder se inscrever pra próxima temporada. Porque quem sabe na próxima eu tô aí batendo na tua porta e contando sua história. Então agora com o coração quentinho. Eu me despeço dessa super temporada com vocês. Já aqui pensando, emocionado, o que a gente vai viver na próxima. Até mais. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri